Olá, seja bem-vindo ao Além das Letras. Eu sou Álvaro Sanches e vamos continuar falando de coaching na prática. E falar de coaching é falar de otimizar os resultados. Ninguém está falando de facilidade não, viu? Tem que ralar e ralar muito. Afinal de contas, o coaching é uma filosofia focada em melhorar os seus resultados aí do lado. E para isso, são necessários que técnicas e exercícios sejam praticados diariamente. É como ir na academia, por exemplo. Se você quiser ter um braço mais bonito, um abdômen melhor, acredito que tem muita ralação por aí. A mesma coisa é com a filosofia do coaching. Por isso que ela é aplicada em muitas empresas e pessoas também, como você aí do outro lado, pode fazer aplicando as técnicas. Quando nós falamos de coaching, falamos de melhorar resultados, falamos também de identificar quais resultados queremos melhorar. Afinal de contas, a nossa vida é feita de diversos campos, não é verdade? Você já deve ter observado pessoas que dizem assim, ah, eu quero melhorar alguma coisa na minha vida, mas eu não sei ao certo o quê. Então é agora a hora de identificar, na prática, como descobrir quais pontos de melhoria, os chamados pontos Bs, podem ser melhorados na sua vida. Por isso, papel e caneta na mão e eu vou pedir que vocês escrevam algumas palavrinhas. Acompanhem comigo. Número 6, contribuição social. Número 7, família. Número 8, desenvolvimento amoroso. Número 9, vida social. Número 10, criatividade e diversão. Número 11, plenitude e felicidade. E por fim, número 12, espiritualidade. Agora você vai ser professor de você mesmo. Se você pudesse, para cada um desses itens, dar uma nota de 1 a 10, qual nota você daria? Não vale colocar só para fingir não. A ideia é que você realmente identifique quais os pontos da sua vida podem ser melhorados. Então, agora é hora. Coloque o número de 1 a 10 e, ao final, você vai começar a identificar mais facilmente qual aquelas notas que você deu de 5, 6, ou seja, quais as menores notas você deu para esses diversos campos da sua vida. Afinal de contas, um ponto principal é saber aonde ir. Se eu não sei aonde ir, eu não sei como chegar, não é verdade? Por isso, quando nós identificamos que, por exemplo, o campo de espiritualidade ou de saúde precisa ser melhor desenvolvido, fica mais fácil gerar uma trajetória. E com isso, seguir um caminho. É assim que se buscam resultados. Aliás, é assim que se conseguem resultados melhores. E o coaching é uma filosofia que vem proporcionando muitas pessoas e empresas otimizarem seus resultados. Após identificar quais campos da sua vida merecem mais atenção, é hora de criar um plano de ação. E na próxima coluna nós vamos falar sobre técnica do sanduíche. Não é nada gastronômico não, mas você vai gostar. A gente se vê!